Gente, hoje é dia do programa 100, então Faustão na Band merece uma festa daquele jeito. Coloquei até um look aqui, ó, todo shiny, porque hoje é dia de Jorge, Matheus, Cleiton e Romário. Agora eu vou perguntar essa bailarina aqui, que eu sou apaixonada. Minha bailarina poética. Ai, eu adoro. Gente, você já tá no programa 100, Faustão. Qual que é a emoção de estar participando dessa festa? Gente, o programa 100, que chocante. É maravilhoso estar aqui. Fica aí, Faustão, toma pra lança. É muito, muito bom. Eu tô muito feliz de estar participando do programa 100. É um momento muito especial pra gente. Com a gratidão e muita honra. Ai, eu quero dançar também. Gente, aproveitando essa matéria pra dar uma notícia pra vocês. Agora eu não vou estar aqui mais com o repórter, porque a partir de agora eu sou um convidado. Brincadeira. Quero mostrar pra vocês o que que tem na mesa aqui. A urina que soa. Olha, gente, maionese. Isso aqui lá na minha cidade chama vinagrete. Gente, farol, tem muito tempo. Eu vou começar aqui. Tudo combinado, tudo dando. E aí, Dó? O mundo já pensando com minha carrinha. Mas eu falei, melhor ir lá falar com ela, porque ela entende. Comenzado, o programa 100. Eu falei que você tava escondendo o programa 100. Eu falei, não é o que faça. Por favor, não. Eu que faça o Faustão. Eu que faça o Faustão de 100. Eu que tá aqui pra fazer o Faustão de 100. Então a gente vai fazer o Faustão juntas, nós vamos comemorar. E aí, amigos, um abraço. Um abraço, um abraço. Como é a emoção de estar coreografando, ajudando a Nia, que eu sei que vocês duas trabalham ali, o 2Together, o programa número 6 do Faustão. Nossa, eu tô muito empolgada, gente. E outra, é Jorge Matheus. Tem coisa melhor pra comemorar isso? Não tem. Então é assim, é muito legal. Porque cada música é um arrepio, vem uma criatividade. As meninas também estão se empenhando e vão cantando. Agora é seu. Porque ele é aquela coisa, uma curiosidade sobre o Jorge Matheus. Vai, é tudo seu. Vai, pô. Gente, eu sou muito, muito fã de Jorge Matheus. Quando eu tinha uns 21 anos, eu fiz minha família e comigo pra Curitiba pro show. E no dia seguinte, tinha show em Florianópolis. E eu fui também. E é isso. Olha o ensaio rolando de Jorge Matheus. Eu tô te falando que é festa, é porque é festa. Agora começou. Eu comecei na plateia e terminei aqui no palco. Escuta, contem pra mim o que vocês acharam desses bastidores do ensaio. E afinal de contas, eu tenho certeza que vocês não vão perder o programa número 100 de Falção na Band.